E Paracatu está se tornando a cada dia uma referência no que se refere a manifestações culturais. Um bom exemplo desta afirmativa pode ser, pode ser vivenciado num sarau que movimentou a Casa de Cultura. Rodas de conversa, onde trocas de conhecimentos e saberes, ali foram apresentados e o campeonato de poesias revelando talentos diversificados na presença de jurados que definiram a colocação do primeiro lugar com prêmio de R$ 500,00, segundo lugar R$ 300,00, terceiro e quarto lugar R$ 150,00 mais presentes. Foi uma diversão cultural garantida e com sucesso. O secretário Igor Diniz registrou dizendo É uma alegria ver uma realização como essa acontecer num espaço tão democrático e que continue crescendo cada vez mais, pois com apoio e incentivo estamos juntos realmente fomentando com o papel da política pública. Neste primeiro sarau, diante diversas ricas apresentações, conhecemos a ganhadora do primeiro lugar que também registrou suas palavras dizendo Me sinto muito feliz em representar o Distrito Federal num evento muito rico e cidade muito bonita como Paracatu. Agradeço muito. Diante disso, dentre outras palavras, Igor Diniz comentou que por meio deste, um grande evento está no fim. Música